Mais um pouco vai clarear Nós encontraremos outra vez Com certeza nada apagará E esse brilho de vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de nós estamos sós Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só salvar Boa noite, boa noite Pra quem desloupera a palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso quintal Mais um pouco vai clarear Nos encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Nada apagará Esse brilho de vocês De vocês, de vocês De vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de nós estamos sós Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só salvar Boa noite, boa noite Pra quem desloupera a palma da mão Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado 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 do fundo do nosso quintal Muito obrigado Obrigado do fundo do nosso quintal Pisa o monstro nessa dança Pedaço de mau caminho Faço passinho de criança E balança com carinho Que vamo ouvir tem Meu tio, meu bem Meu tio Balança com muita elegância Na dissonância do meu cavaquinho Meu bem Meu tio, meu bem Sim, tirar os pés do chão É cantando o reflão Pra abrir o caminho devagar Meu tio, meu bem Meu tio É que eu sou filho de douro A rainha do frevo do maracatu Vou no fantango, adoro um ficote Me ralo num chote Vai ao ilundu Se a visa bloquearam O rei da embolada Quis armar uma cilada Por seu primo de cheiro O maior calangueiro Do Rio de Janeiro Chegou no terreiro E não deu pra ninguém E também Meu tio, meu bem Meu tio Essa dança não é bocheu Bate mão, bate pé pra ficar bonitinho Meu tio Meu tio, meu bem Meu tio Boli, boli Que eu sei que não é mole Afunfar um fole Nesse miudinho Devagar Meu tio, meu bem Meu tio Pisa um monso nessa dança Pedaço de mau caminho Faz facinho de criança E balança com carinho Que vale um vintém Rio de Janeiro Meu bem Meu tio Balança com a negância Na dissonância Do meu cavaquinho Meu bem Meu tio Meu tio Meu bem Meu tio Sentirão os pés do chão Regandando o refrão Vem abrindo o caminho Devagar Meu tio Meu bem Meu tio É que eu sou filho de Doura Rainha do freio Do maracatu Vou no fandango Adoro um frigote Igual lá no chote Baião em Londô Seu bisavô que era O rei rei bolada Quis armando vacilada Você é primo de xerê Ai Carraqueiro do Rio de Janeiro Chegou no dergueiro E não deu pra ninguém Então vem Meu tio Meu bem Meu tio Essa dança não é fochê Bate mão Bate pé pra ficar bonitinho Meu bem Meu tio Meu bem Meu tio Poli, boli Não sei que não é molho Pra fumar o pole Nesse minutinho Um jeitinho Meu tio Meu bem Meu tio Quebra tudo, presidente Quebra? Ih, cruzou Cruzou o que eu vi Meu tio Ei, Serenão E aí, Demi Alô, meu companheiro de Itaguaí Vivo que é Alô, Matiu E aí, Matiu E aí, Matiu É Cruzado Ih, balançou o francês Balançou Balançou o que eu vi Cruzado que deu certo Daí, Márcia Meu tio Meu bem Meu tio Meu 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 bem Meu Meu Chapinha Que fata você faz Que Deus eu tenha um bom lugar E estamos aqui homenageando com muita alegria Viva o fundo de que tal? Obrigado Pelo carinho Maravilhoso Mais uma vez E pedindo a Deus Que ilumine cada vez mais você Amém Por essa sensibilidade No nosso ritmo autêntico Ritmo bem brasileiro Que se chama Fundo de quintal Obrigado E o samba autêntico O samba de raiz Amém Esse momento É um momento histórico Apesar da ausência do meu irmão Que era um dos componentes Que infelizmente Deus o levou Mas nós estamos aqui Dignamente Representando o nosso Ele e Deus Que nos deu Essa possibilidade De estar aqui No movimento cultural Feito por você E nos convidado Mais uma vez Vira presidente Merci E a minha rapaziada Merci Fundo de quintal Merci Muito obrigado Merci Merci Beleza Fundo de quintal Fundo de quintal